Segundo Congresso Cascavelense de Direito Temos a honra de ter mais um professor conosco Professor Adriano Cordeiro De mais um de nossos parceiros Unipar Tudo bem professor Adriano? Tudo bem gente, como vai? Nós temos a honra de estar com o senhor aqui conosco E gostaríamos de saber por que o direito E também por que professor de direito Que são dois momentos A ciência estudar o direito E transmitir esse conhecimento maravilhoso Que é o esteio de toda a nossa sociedade Eu acho que a partir de um determinado momento Cada um na vida vai se posicionando Em determinados ramos do conhecimento E a partir de circunstâncias como vocação Vontade de agir em nome de determinados elementos Os fatores Vai te posicionando E você já vai se definindo dentro de uma ideia Da profissional que você vai seguir Dos valores que você entende para você Como sendo corretos Questões de natureza social E um pouco daquilo que acho que todo profissional do direito tem Que é aquela insatisfação Aquele desejo de distribuir justiça Distribuir igualdade De não concordar e contestar certas circunstâncias do dia a dia Então acho que tudo isso aí contribui Cada um ao seu modo Cada um ao seu tempo Um pouquinho para que a gente vá definindo Qual é a ideia E eu confesso que antes de fazer Antes de fazer a graduação em direito Que eu concluí lá em 1999 Eu tinha, assim, algumas outras ideias Mas por, por exemplo, não gostar muito da matemática E ter dificuldade com isso Isso já vai te posicionando Já vai te definindo A partir daquilo que você quer Então eu fiz a graduação E confesso que me realizei Faria tudo de novo Se pudesse faria melhor Porque a gente sempre pode melhorar aquilo que nós fazemos E a partir daí Acabei me envolvendo com aulas Advogando, dando aula Vendo teoria e prática ao mesmo tempo E até hoje Estou dentro desse círculo E que a cada dia fico mais feliz Que legal E o segundo congresso cascavelense de direito Tem a honra de ter a participação Como palestrante do professor Adriano Cordeiro Qual o tema que o senhor vai discorrer Nesse momento do segundo congresso cascavelense de direito Eu vou falar um pouquinho sobre a colisão de direitos fundamentais E a solução através da ponderação de interesses Para que o ouvinte se situe Dentro daquilo que eu vou falar Eu vou fazer primeiro uma análise Da teoria da constituição Identificando as categorias de direitos E os princípios fundamentais A partir de uma visão neopositivista Do autor italiano Norberto Bobbio Ele identifica quatro gerações de direitos Que esses direitos foram surgindo Dentro de uma lenta evolução da sociedade E a partir disso aí As constituições Apareceram com princípios Determinaram princípios constitucionais A partir do poder constitucionário Que é quem faz a nossa constituição E o estado Chamado estado pluriclasse Identificou diversos princípios Cada um a seu modo Porque a nossa constituição Todos nós sabemos É uma constituição promulgada Não é uma constituição otorgada E a constituição de 88 Ela consagra Ela contempla diversos direitos Modelos e circunstâncias Todas elas ao mesmo tempo Para que a gente tenha um exemplo A constituição exige, por exemplo A função social da propriedade Mas num inciso anterior Do artigo 5º da constituição Ela fala sobre O direito de propriedade Então, em um determinado momento Às vezes, isso pode parecer Que um determinado direito Venha anular outro Então, quando há esse conflito Entre leis Prevalece o princípio Notadamente, se esse princípio For um princípio constitucional Agora, se for um conflito Entre leis Com leis Nós temos outras regras As chamadas antinomias Que nos posicionam A partir de determinados momentos Qual é a resposta Que se segue no caso concreto Então, eu vou falar Dessa colisão De princípios fundamentais E depois dessa Dessa teoria da constituição Eu vou falar um pouquinho Sobre alguns exemplos Que o Supremo Tribunal Federal No Brasil Acabou tendo como até paradigmas E também o Tribunal Constitucional Federal Alemão Alguns casos muito conhecidos Como, por exemplo O caso da Daniela Sicarelli Que estava namorando Com o seu namorado Numa determinada praia Se eu não me engano Na Espanha E ela teve um vídeo feito Isso foi lançado Nos órgãos de circulação Na internet E a partir disso aí Geraram Ações de indenização E a Daniela Sicarelli Enquanto autora De uma determinada ação Ela não saiu vencedora Por um motivo até muito simples Em determinados momentos Ou circunstâncias Que as pessoas estejam Elas não têm a chamada Expectativa de privacidade Por quê? Porque a constituição Ela otorga De um lado A tutela da honra Intimidade e vida privada Mas ela também consagra Um outro direito Que é a liberdade de imprensa Então, nesses casos concretos Com esse conflito No direito nós chamamos isso Colisão de princípios fundamentais Não há uma resposta A não ser A luz do princípio Da razoabilidade Da proporcionalidade E esse princípio Da razoabilidade Que surgiu lá Mais ou menos Com o filósofo Voltaire Em 1770 Veio traduzir A chamada Proibição de excessos E esses excessos Foram sendo dosados E os tribunais Constitucionais Como no caso do Brasil Passaram a ter Essa responsabilidade De julgar Certas circunstâncias Quando dois direitos São igualmente válidos Então existem Inúmeros casos Como eu citei Dois ou três Que o Brasil enfrentou O Tribunal Constitucional Federal Alemão também A partir de uma reportagem Em que determinados Presos Presidiários Eles faziam Tráfico de armas E se impediu Ou pelo menos Se tentou impedir Que aquela Que aquela divulgação Ocorresse Em virtude de um Perigo da ressocialização Daqueles presos Que já teriam cumprido pena Mas em virtude disso O que acabou acontecendo É que se entendeu Pelo menos nesse caso Que eles não teriam Razão nenhuma Em virtude de que Aquela reportagem Tinha apenas uma intenção De divulgar à sociedade Aquilo que estava acontecendo Não tinha Nenhuma outra Intenção De prejudicar Quem quer que fosse Então existem Inúmeros casos Que a nossa Constituição Acaba traduzindo Com essa colisão De princípios fundamentais E no caso concreto O juiz Ou mesmo os tribunais É que acabam decidindo Resumidamente falando Como é que Qual o princípio Que deva prevalecer Então eu citei aqui A liberdade de imprensa Versus a tutela Da intimidade Honra e vida privada Apenas como um caso Para que a gente possa Ter uma ideia Qual é a solução No caso concreto Desses dois direitos Igualmente válidos Então nós Temos que saber Que a lei Ela sempre vai ser flexível E o que a gente fica Horrorizado Nós conhecedores do direito Ou pensadores Jurídicos Ou cientistas Do direito Ficamos horrorizados Muitas vezes Que os jornalistas Colocam a lei Ou Nessa situação Porque colocam A sociedade Em desespero No entanto Não estão colocando Realmente A real situação Do que acontece Com o direito Porque o direito Brasileiro Acho que é o Mais nobre A nossa constituição É algo maravilhoso E a gente tem respeitado Lógico Que ainda Estamos Muito longe Da Supremacia Da lei Mas nós Acho que estamos Bem próximos De alcançar a justiça O senhor acredita nisso? Claro Eu sou uma pessoa Sempre otimista Eu acredito Que As verdades Elas aparecem Muitas vezes Os processos Como a gente sabe Eles são processos demorados Mas existe Um determinado tempo Que o processo Precisa Para que essa verdade Apareça E eu também costumo dizer Que dentro do direito E o seu estudante Do primeiro ano Ele já vai tendo contato Existem duas grandes famílias Do direito De um autor estrangeiro Chamado René Davi Que ele situa O direito O direito brasileiro Por exemplo É exemplo do Brasil Que é o direito Da civil law E esse direito Ele contempla O que Em determinados momentos Nós primeiro Vamos nos códigos Buscar as respostas Depois é que nós vamos Na jurisprudência E o direito da comum law Provinente do direito Americano O próprio direito inglês É uma segunda família Do direito E lá para eles A questão do precedente Ou dos precedentes Eles se aplicam De uma forma Muito mais Aplicam de uma forma Muito mais profunda Então eles até também Tem códigos Tem constituição Como nós Mas a resposta No caso concreto Que eles vão buscar Primeiro está na jurisprudência Depois é que eles Partem para o código Então todas essas questões Eu penso em pontuar E para quem está em casa Eu também acho que é o caso De abordar Algumas posições De autores estrangeiros Como o próprio americano John Rawls E os alemães Robert Alexey E o Ronald Working Que são autores alemães Preocupados com essas questões Não só da colisão De princípios fundamentais Mas também No sentido de Otimizar a constituição Com o próprio professor Canutinho Professor português Conhecido mundialmente Em que todas essas questões Vão sendo dosadas Para que todos os direitos Sejam respeitados Cada um ao seu modo Então Outros autores nacionais Como Suzana de Toledo Barros Eduardo Slerca Então existem inúmeros autores Que procuram seguir isso E o Brasil hoje Já tem um amadurecimento Muito grande Em relação de 88 para cá Dentro daquilo que se achava Que se teria como correto E que o tempo foi dizendo Que não era bem assim Então Esse tempo Esse amadurecimento De todas essas questões Eu considero De suma importância E hoje No ano em que nós estamos Depois de Inúmeras emendas constitucionais Que a constituição já recebeu Eu penso que a população Está muito mais preparada Para resolver os seus conflitos Que legal Um direito Que Brasileiro Que tenta se aproximar Da justiça Segundo o Congresso Cascavelense de Direito Não perca Dia 21 e 22 Uma ótima oportunidade Para você Dizendo o Congresso